Meia Maratona de Aveiro, 25 de Abril, o que me custou levantar-me, tem duas pessoas a ver isto em livestream, no Facebook, muito bem, o que me custou levantar-me, dizia eu, às seis e meia da manhã, tenho que mudar agora o foco, não consigo, às seis e meia da manhã, mas agora está em macro, não dá hipótese, porque o caminhão da, caminhão vassoura, começou a limpar as ruas às seis e meia, eu tinha-me deitado às quatro e meia, portanto, duas horitas, e depois, às sete horas, começaram-se a um teste, é assim, é vida. E hoje é dia de trabalho, para mim, porque nos Estados Unidos não é feriado, não é? Eles não moram o 25 de Abril nos Estados Unidos, e agora é que eu estou a ver que isto deve-se estar a ouvir tudo na transmissão indireta que eu estou a fazer aqui do iPad. Tenho que ter cuidado com o que digo. Até já.